Fala meu cachorreiro, se você está assistindo esse vídeo, é porque você não aguenta mais os latidos excessivos do seu cachorro. Você não aguenta mais ele latindo o dia todo, você não aguenta mais receber reclamação dos seus vizinhos, do síndico, que está até sendo quase expulso do seu apartamento, sei bem o que você está passando. Eu desenvolvi um programa de aulas, onde de forma simples, rápida e muito fácil de ser aplicada, você vai acabar com esse comportamento adequado do seu cão. O mesmo método que eu aplico nos meus cães e que mais de mil alunos já aplicaram nos cães deles e, claro, tiveram excelentes resultados. Aqui embaixo tem um botão e qualquer outra decisão que você for tomar, a não ser clicar nele agora, não vai ser uma decisão inteligente. A partir de agora, é só você clicar no botão e a gente já se vê na primeira aula. E aí E aí E aí E aí